É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Novena da Divina Misericórdia, oitavo dia. Hoje, traze-me as almas que se encontram na prisão, no purgatório e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas essas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Ó, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo a mansão do vosso compassivo coração às almas do purgatório. Almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que, pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de que estava inundada a vossa santíssima alma, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, se não através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado. Vamos iniciar agora a oração do Terço da Misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio e filatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.